Opa, e aí pessoal, eu sou o Paulo Reis do meu canal. Ah tá, foi a Corrida de Outono. E alguma coisa assim, tem que estar errado, não sei se o som tá bom, então. Vamos lá, tem que ser assim, fazer o que. Já tô hiper atrasado mesmo. Caramba, esqueço, esqueço, não é de correr. Tá. Tentando pensar que... Não, todas as ferramentas estão na minha mão. A panela comentada já chegou. Não podemos conseguir uma dessas, de marca, entrega só em salto, tá bom. Valeu, cara. Você é o cara, cara. Opa, temos coisas pra colher. E eu preciso melhorar a marreta logo. Ah, deixa eu ir mais isso pra um próximo, né? Fazer o que? Ah não, já peguei. Não! Ela tá machucada. Tá, só tem as galinha, né? Lembra, um monte de jogo de Casender, é muito por isso. Eu sempre esqueço. Onde ela febrou o ovo? Como que eu peguei esse ovo? Peguei. Tá, tem que sair de novo. Vamo lá. Se também vende. Segunda. Volta, 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 volta. Volta, volta. Vai ligando aí por enquanto, carinha. Pronto. Agora vamo. Você já se preocupa em colher. Até meia-noite é dia, como falam. Ué? É pra elas sarem aqui? Ah, chegaram. Eu acho que eu já dei dado o diamante. Já dei dado o diamante. Ah, na próxima mudou. Entrega os diamantes pra elas. Eu vou esperar encontrar você aqui. Estou procurando o que? Nossa. E você gosta? Obrigado. Gosto. Tem que ser que nem ele, caramba. Oh. O mulher não gosta de flor. Tá certo. Caramba, eu tenho que fazer amizade com eles ainda. Caramba, eu tenho que fazer amizade com eles. Tá. O cara entrou já. Já é Elvis. Tá. Ainda tá no azul ela. Então vamos voltar para a fazenda, a família toda unida, voltar para a fazenda, colher, cuidar do cavalo que ainda não cuidei, jogar o cachorro fora que ainda não joguei, já sim por enquanto, pois eu junto lá, tá, vou esvaziar isso aqui, não, não esvaziei, vai passar logo, eu acho que eu não enchi né, mas vamos lá, é, acabou, vamos lá, de novo, caramba, já vamos cuidar do cavalo, momento que a editor até tá pensando em me matar, ah, será que eu não faço por mal, acontece né, não sei o que, caramba, aperto o botão errado, a vingança, só falta, é, mais um dia com um na fazenda, opa, aqui, vamos agora até uma panela, pelo menos isso né, ah, deixa eu voltar e ajudo ele aqui, qual é o nosso foco é, Karenzinha, tá me olhando aqui com uma cara, efeito do remédio, efeito do remédio, e aí Karenzinha, oi, nossa que velho presente, deixa eu ver uma coisa, botou errado, puto, se eu ia ter trazido todos, daqui a pouco fecha né, é, não vai dar tempo, é, não vai dar tempo, é, é, só deixa eu chegar, se eu tivesse perto do teleporte, funcionaria, daria certo, como eu não tenho, é, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe, inscreva-se se não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo,